Quero me diga-las, tudo preciso é, vai para comentar, o que há de ganhar. Só ouvindo não dá pra entender, você tem que ir lá pra conhecer, e então é que o lugar vai lhe mostrar, jeito diferente de pensar. O Brasil tem muito calor pra dar, e a criança eu acho que eu não vou achar, coração, isso você tem que usar, pra aprender quando a razão chamar. Com minha paixão, foi que percebi, ah, o que te amar eu sei, muito vem dali, ah. Isso não é só hora em carnaval, a alegria vem e é natural, o povo sofre e segue a confusão, porque, porque de volta é mais informação. E a grana, meu irmão. Niterói, saudade de você, família, saudade de vocês, Paraná, saudade de você, Itacoa, saudade de você. O Brasil tem muito calor pra dar. E a grana, minha paixão, saudade de você, Itacoa, saudade de você, Itacoa, saudade de você, Itacoa, saudade de você. Música Quando me afastei, foi que percebi, ah, o que te amar eu sei, muito vem dali, ah. Isso não é só no Carnaval, a alegria vem e é natural, o povo sofre e segue a confusão, porque ele volta é mais informação. Iberói, que saudade de você, família, que saudade de vocês, Guaraná, que saudade de você, Itacoa, que saudade de você.